Vou fazer aqui um pudim rapidinho enquanto o Rubim tá dormindo. O Rubim tem 4 meses, se você é novo aqui no canal, e eu vou fazer esse pudim. Eu sempre esqueço a receita, por mais que ela seja simples. Então eu vou gravar pra mim e vou compartilhar com você. A receita é 3 ovos, uma caixinha de leite condensado, a mesma medida dessa caixinha, eu vou colocar o leite líquido, bater tudo no liquidificador, e o ingrediente surpresa que eu coloco na minha receita, pra deixar o pudim bem durinho, pra ele não quebrar, é uma colher de farinha de trigo, só isso. Uma colher de farinha de trigo, bate tudo no liquidificador, e daqui a pouco eu volto pra mostrar como é que eu unto a minha forma. Já bati duas vezes, agora eu vou colocar só a colher da farinha de trigo. Eu bato mais uma vez, e vou colocar na forma. Pra fazer a calda, eu só coloco uma xícara de açúcar no fogo, aí eu vou mexer até dar o ponto de mel. Outro segredinho é colocar uma pitada de vinagre, uma colher de vinagre. Não fica com gosto do vinagre, porque é álcool, então ele evapora. Vai dar certo. Você vai mexendo, 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 mexendo muito, até virar a calda mesmo. Ó, vai virando a calda, vai desmachando o açúcar. Eu não coloco água, tá? Olha, ficou assim o açúcar. Tem um bebê aqui me chamando agora, vou colocar o pudim dentro e levar pro fogo. Eu tenho essa panela aqui, que é da minha avó. Agora é minha, né? É uma cuscuzeira e ela veio com essa forma, aí eu coloco no banho-maria. Agora é só ligar o fogo e esperar o pudim cozinhar. Daqui a pouco eu mostro pronto. O pudim, ó, não quebrou. Coloquei nessa vasilha de vidro. Agora eu vou colocar na geladeira, pra depois abrir. Ficou muito bom. Ficou perfeito, ó. A forma ficou aqui, com o resto de açúcar. E eu desenformei aqui. Eu deixei esfriar, tá? Uma dica pra não quebrar é deixar esfriar. Não coloca quente. Eu comecei esse vlog fazendo cusco, fazendo pudim. Aí eu apareci agora há pouco. Eu fui na americana com o Rubinho e o papai. E agora eu fiz esses dois cuscoes pra janta. Eles vão jantar cuscoes. A Bela tá dormindo. E o Rubinho também. Amanhã eu continuo esse vlog. Bom dia! Apareci nesse vlog. Hoje é quinta-feira. Tem um bebê aqui que dormiu de 8 às 11. Agora são 11 horas. Tô com comida no fogo. Tá cheirando muito. Já arrumei a casa. Dei uma arrumadinha ali, ó. E vou agora dar o peito pro Rubem. Uma amazinha pra ele. O Isaia tá vindo buscar almoço em casa. Hoje ele vem almoçar em casa. E o Beri vai trazer um amiguinho da escola. Eu acho que ele vai trazer ele. Por isso que o almoço tá saindo tão cedo. Agora eu vou dar almoço aqui. Dar almoço, ó. Vou aqui atender o Rubem. Até que a pouco eu apareço. Pera aí. Bom, almoço! Tem frango já cozido. Assado, sei lá, cozido. Fazendo macarrão. E o arroz tá pronto. Comidinha pronta. Ele vem buscar aqui em casa. Mas vai comer lá na loja. Eu só não sei arrumar quentinha. Mas tá gostoso. Eu botei arroz. Tem macarrão lá embaixo. Batata que eu fiz agora. E tem o franguinho. Tá bom. Tá bonito não, mas tá gostoso. Vamos agora um pedacinho de pudim pra ele levar. Lá, vamos. Vamos lá? Qual é o que o Rubem mais gosta? Qual é? Calma, calma, não se preocupe. Tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Ei! Calma, calma, não se preocupe. Tenha calma. Quem gosta de cantar? Quem gosta? Quem gosta? Canta como mãe. Calma, calma. Não se preocupe. Tenha calma. Calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Eu não finalizei o nosso vlog, então eu vou aproveitar e finalizar agora. Eu já acordei com vontade de comer esse prato, que eu não lembro o nome. Aqui são algumas coisas misturadas. Aqui tem batata, cenoura, beterraba, maçã, frango cozido e queijo. E vou colocar batata paiva também. Eu esqueci o nome agora desse prato. É um prato que tinha uma irmã na igreja. O Rubem tá aqui me achando as coisas. Tinha uma irmã na igreja que sempre quando era época de festa, ela fazia esse prato na casa dela. E a gente ia almoçar, ia jantar lá. E sempre tinha esse prato aqui. Eu esqueci o nome, queria lembrar. Mas se eu lembrar, eu boto aqui na edição. Eu vou perguntar lá no Instagram, ver se alguém lembra o nome. E eu vou agora almoçar com os meninos. E daqui a pouco eu mostro o que eu comprei na Americana no dia que eu fui. É o meu creme do cabelo e o shampoo. Porque uma amiga, acho que foi a Fabiana, a Fabiola. Não sei, foi uma amiga que ela usa Júnior. O nome que ela usa no canal é Júnior. Acho que é porque ela usa o canal... Ela usa a conta do esposo. Mas eu não lembro o nome dela. Agora ela vai dizer o nome dela, eu vou saber. Mas eu vou mostrar o meu creme daqui a pouco. Pera aí, eu vou almoçar com os meninos. Fica assim. Peguei ele, batata palha. E fica uma delícia. Tudo que eu faço, os meninos gostam. O Berk tá comendo já, ele gostou. Aqui tem a maçã, que tá fresquinha, tá gelada. E o queijo também, que tá gelado. Agora eu vou almoçar. Agora eu vou almoçar mesmo. Então, o shampoo que eu comprei foi esse da Monange. E o creme é esse da Seda. O creme foi R$8. E o shampoo, que eu não lembro. E eu tô usando esses dois no meu cabelo e no da Isabela. Quer dizer, de todo mundo aqui em casa, né? Mas eu comprei mais pra mim e pra ela. Agora eu vou aparecer aqui e vou finalizar o vlog. Pra eu já editar ele. Então, é isso. Esse foi o nosso vlog. Ficou meio bagunçado. Comecei fazendo pudim. Rui, então, ali com o Rubem. Comecei fazendo pudim. Depois fiz cuscuz. Aí, no outro dia, eu não vloguei. Porque foi o mês do adversário do Rubem. Aí, como o vlog tava muito pequeno, eu resolvi fechar hoje. Hoje é sábado. A gente tá indo pra Taíba daqui a pouco. Eu vou fazer o vlog com certeza. Então, eu vou finalizar por aqui pra começar um novo vlog. Deus te abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Não se esquece de deixar o teu joinha. E se inscrever no canal. Se ainda não for inscrita. Cuida! Não, bem que ela é a mão dele, não. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Você vai pegar a pomadeira, vai? Vai pegar? Meu Deus! Pegou e botou na boca. Agora vai derramar água no carrinho. Tá todo breado o carrinho dele. Ele sabe. Que delícia, Thiago, aí. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia.